Nesta semana eu produzi um conteúdo fazendo um resumo das novidades que chegam aqui ao mercado brasileiro até o fim de 2022. Entre esses produtos eu citei a linha 2023 do Hyundai HB20S, que finalmente fez a sua estreia completa nesta quarta-feira. Então a fabricante sul-coreana apresentou todos os preços, conteúdo das versões e as fotos definitivas do modelo. Bom, então seguindo os passos do HB20 2023, o seu irmão sedã conta com a mesma atualização na parte frontal. Então nós temos ali uma nova grade, um novo para-choque, um novo capô e também os para-lamas ali, eles são novos. Então a Hyundai investiu bastante nessa atualização estética aí, tanto do sedã quanto do hatch. Já na parte traseira, o sedã então ele traz ali uma nova tampa do porta-malas, um novo para-choque e o grande destaque que é o conjunto ali das lanternas em LED. Então elas contam ali com uma régua funcional que une então as peças ali na extremidade. Particularmente falando, eu achei essa uma solução aí da Hyundai muito bonita. Eu acho que conferiu aí ao HB20S um visual bem mais arrojado, mais sofisticado. Deixe aí também a sua opinião se você gostou ou não dessa solução aí da marca sul-coreana. De fato, em linhas gerais aí nós temos um visual bem interessante para o Hyundai HB20S, que deverá destacar inclusive o modelo aí na categoria de sedãs compactos. Segundo a Hyundai, nós tivemos aí um ganho de 65 milímetros no comprimento total do HB20S 2023, sendo que desse total 50 milímetros ficam aí por conta do balanço dianteiro, então por conta aí desses aprimoramentos no design promovidos ali na parte frontal, e os outros 15 milímetros eles ficam por conta ali do balanço traseiro, então por essas melhorias aí na parte posterior do sedã. Bom, agora eu gostaria de trazer então aqui para vocês um resumo das versões e preços aí da gama HB20S 2023. Eu começo então falando das versões com o propulsor 1.0 aspirado, que entrega aí 80 cavalos e 10,2 kgfm de torque. Então o catálogo de entrada aqui do HB20S 2023 é o Comfort com câmbio manual 5 marchas. Ele tem um preço sugerido na maior parte do território nacional de R$ 85.890, valor que sobe para R$ 88.790 no estado de São Paulo, por conta aí de diferenças tributárias, em especial o ICMS maior, que é praticado aqui no estado paulista. Bom, como principais itens de série, nós temos então para todas as versões do HB20S, os seis airbags, os controles de tração e estabilidade, a luz de condução de ordem LED, trio elétrico, computador de bordo, o piloto automático e limitador de velocidade, banco de motorista com regulagem de altura e a central multimídia com tela de 8 polegadas e suporte aos sistemas Apple CarPlay e Android Auto sem fio. Vale a pena destacar que no seu catálogo de entrada, então, o HB20S, ele conta com rodas de aço, aro 15, recobertas aí com uma calota especial para a versão. Avançando então aqui, nós partimos para a opção Limited, também aí com motor 1.0 flex aspirado e o câmbio manual de 5 marchas. O HB20S Limited de 2023, ele tem preço sugerido de R$ 91.390, valor que sobe para R$ 94.490 no estado de São Paulo. Então, o HB20S Limited 1.0 aspirado, ele agrega aí os itens de série da versão Comfort, mais o acendimento automático dos faróis, câmera de ré, volante com ajuste de altura e profundidade, abertura e fechamento dos vidros pela chave, sensor de estacionamento, ele incorpora aí também as rodas de liga leve aro 15 e o sistema de conectividade Blue Link. Esse recurso aí também já é observado em outras marcas, como a Chevrolet e a Ford, ele permite o controle de algumas funções do carro e também para que você obtenha aí informações do veículo por meio de um aplicativo no smartphone. E agora nós partimos, então, para os catálogos do HB20S 2023 com o motor 1.0 sobrealimentado, então a configuração 1.0 TGDI, aí com turbo e injeção direta. Nesses catálogos, então, o HB20S, ele tem aí até 120 cavalos e 17,5 kg de torque. Então, a opção mais acessível do HB20S com o motor 1.0 sobrealimentado é o catálogo Comfort, que traz aí o câmbio automático de seis marchas. Vale a observação que o HB20S turbo, ele só conta aí com esse tipo de transmissão. Então, o modelo aí parte de 105.290 com o motor 1.0 turbo, valor que sobe para 108.890 no estado de São Paulo, no caso aí do HB20S Comfort 1.0 turbo automático. Em relação aos itens de série, o modelo conta, então, aí com os recursos da versão Comfort 1.0 aspirada, acrescentando, então, aí as rodas de liga leve aro 16 com acabamento diamantado, a grade dianteira com acabamento preto brilhante e a antena tipo barbatana, que traz aí um visual mais esportivo para o modelo. Em seguida, nós partimos, então, para a opção Platinum 1.0 turbo, também aí com câmbio automático, seis marchas. Nessa configuração, o HB20S tem um preço sugerido de 111.790, que sobe aí para 115.690 no estado de São Paulo. Então, em termos de itens de série, o HB20S Platinum, ele traz aí os mesmos itens da versão Limited 1.0 aspirada, acrescentando os faróis neblina, os vidros elétricos traseiros, o próprio trio elétrico, né, o rebatimento elétrico para o retrovisor externo, as lanternas traseiras em LED, o volante com revestimento de couro e as maçanetas externas cromadas. Com isso, então, nós chegamos à opção topo de linha do HB20S 2023. Eu estou falando aqui da opção Platinum Plus, que custa, então, 120.990 na maior parte do território nacional ou 125.290 no estado de São Paulo. O grande destaque do HB20S Platinum Plus é o incremento, ali, em termos de tecnologia, graças ao completo pacote aí de assistentes de condução, com destaque para o alerta de colisão com frenagem autônoma de emergência, o monitoramento de pontos cegos, o assistente de permanência em faixa, farol alto adaptativo, e aí, acrescentando aí também o detector de fadiga, o alarme volumétrico, ar-condicionado automático digital, o start-stop, carregador de smartphones por indução, e aí também nós temos no HB20S Platinum Plus o revestimento interno de couro aí para cabine. Então, com isso, o HB20S, ele certamente vai aumentar muito a concorrência aí no segmento de sedãs compactos. Recentemente, nós tivemos a introdução do Cronos aí 2023 no segmento, também com opções aí, com motorização 1.0 aspirada bem competitivas. Então, nós temos aí boas opções de modelos familiares, com custo mais acessível, e agora um bom pacote de tecnologia também, como nós conferimos aí na versão topo de linha do Hyundai HB20S. Segundo a fabricante sul-coreana, então as vendas do modelo já começaram, você já consegue encontrar o HB20S aí na rede de concessionárias da marca, modelo que segue aí com 5 anos de garantia total. Então, é isso aí, amigos. Eu gostaria de trazer aqui esse resumo sobre a linha 2023 do HB20S. Espero que tenha ajudado você a conhecer os detalhes iniciais do modelo, e a gente se vê no próximo conteúdo. Um grande abraço e até mais!